Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo E ficou perplexo Porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos Outros diziam que Elias tinha aparecido Outros ainda diziam que um dos antigos profetas tinham ressuscitado Então Herodes disse Eu mandei degolar João Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Procurava ver Jesus Atrás dessa procura Com certeza tinha uma intenção Vaidade das vaidades Não era uma intenção de fé De amor De reverência A pessoa E aos ensinamentos Dados por Jesus A leitura de Eclesiastes lembra a questão da vaidade E o que é a vaidade? É a inutilidade É o vazio É viver sem nenhuma referência religiosa Sem fé Ouvimos no comentário inicial que engana-se E se cansa por nada Corre para todos os lados Em busca daquilo que é Como o vento Vai para um lado Para outro Sem nada de realização Isso é viver sem Deus E sem Deus Todos nós sabemos A vida não tem sentido Precisamos de Deus Em nossas vidas Salomão na leitura que ouvimos Ele fala que tudo é temporário Tudo é passageiro Cansativo Os anseios humanos Vaidade Não é só a preocupação estética visual Cabelo Maquiagem Roupa Carro de luxo Casa de luxo Vaidade não é só isso Muita gente pensa que é Mas não é só De acordo com a palavra que nos foi proclamada A vaidade é mais do que isso É o comportamento Comportamento Que leva a pessoa A buscar satisfações Longe de Deus Por isso A vaidade ela está relacionada ao pecado Pecado da soberba Da luxúria Do orgulho Da idolatria Revelando assim A fragilidade da vida humana Revelando a fragilidade Da vida humana A leitura nos ensina Essa virtude da humildade Virtude da simplicidade De ser pobre E como pobre Podermos encontrar a salvação Somente em Deus Pobre desapegado Você pode ter muitas coisas Mas viver como pobre Desligado dessas coisas O perigo da vaidade É levar a pessoa A perder o sentido da vida Perder o sentido da vida Se isto acontecer Todas as coisas também irão perder o seu significado Porque se a pessoa vive Sem ter um sentido Sem ter uma motivação As coisas também não lhe servirão para nada Tudo torna-se repetição E sem motivação Tudo passa Só o amor permanece A vaidade É tudo o que vai com a idade A vaidade é tudo o que vai com a idade Tudo passa Só o essencial permanece E o que é o essencial? É o amor O amor de Deus Na vida de cada um de nós Procure por isso Irmãos e irmãs Investir sua vida Naquilo que é fundamental E o que é fundamental? Ter bom senso Ser honesto Ser justo Ser bom Fazer o bem Amar Perdoar Invista sua vida Naquilo que é fundamental A vivência do mandamento Do amor A questão de procurar Ver Jesus É bom Mas não com as intenções De Herodes Procure ver Jesus Com as intenções De Zaqueu Ele era baixinho Mas teve que subir numa árvore Porque não conseguia ver Jesus Qual era a intenção de Zaqueu? Qual era a intenção De Herodes Nesse desejo De ver Jesus Uma contradição Entre um E outro Zaqueu não tinha a intenção De fazer o mal Contra Jesus E a intenção de Herodes Com certeza Era esta Zaqueu Depois que viu Jesus Ou melhor Jesus viu Zaqueu Antes De ele ver Jesus Abriu-se Para a conversão Para a mudança de vida Passou a distribuir Seus bens Compromisso de partilha De solidariedade E ele ouviu de Jesus Hoje a salvação Entrou nesta casa Entrou neste coração A salvação Entrou nesta vida Porque foi capaz De deixar a vaidade De lado E colocar Deus À sua frente Herodes Conforme ouvimos Ele já havia dado Ordens Para degolar João Batista E agora Por nada saber A respeito De Jesus Com medo De perder O seu poder Perder a sua Autoridade Quer a morte De Jesus A intenção dele Ao ver Jesus Era esta Você já viu Jesus? Não só assim Crucificado Ou como pastor Ou salvador Mas abrisse o coração Para procurar Vê-lo E conhecê-lo Qual é a sua Intenção Nesse desejo De ver Jesus Que seja O desejo De ouvir Aquilo que Zaqueu ouviu Hoje Hoje a salvação Entrou Nesta casa Mas sabemos Que semelhante A Herodes Nós também Já ouvimos Falar Coisas Maravilhosas Sobre Jesus Seus ensinamentos Suas atitudes Seu modo De ser Mas a partir De tudo isso Alguma coisa Alguma palavra Algum gesto De Jesus Mudou Em sua vida Transformou O seu agir Mudou O seu comportamento Todos os dias Estamos aqui Ouvindo a palavra De Deus Rezando Isso muda Alguma coisa Na tua vida Em nossas vidas Deveríamos Ser melhores A vaidade Talvez Esteja Nos impedindo A palavra E a ação De Jesus Deixava E deixa Ainda hoje Muita gente Sem saber O que fazer Sem saber O que pensar Ou planejar Muitos Em nossos dias Estão talvez Se perguntando Como Herodes Quem é este homem Que fala com sabedoria Que fala com autoridade Desejar ver Jesus Por mera curiosidade Não é o suficiente Para conhecer E saber Quem é Jesus De verdade Só mesmo Pelo compromisso E pela fé Engajada Na vida da comunidade Na vida de oração Na vida em família Na vida em sociedade Só a partir disso É que poderemos chegar A compreender Melhor E conhecer Quem é Jesus Pelas nossas Atitudes De vida Sabemos que a pregação De Jesus Ele falava muito De novo céu E nova terra E isso Alimentava Sonhos E gerava Esperança Na vida do povo Sabemos dos milagres Que ele realizava Cegos Passavam a enxergar Aleijados E coxos Saíam andando Pulando E saltando Surdos Ouviam Mudos Cantavam louvores A Deus Velórios Se transformavam Em festas Porque os mortos Ressuscitavam Atitudes De quem tem Deus No coração Só ver Jesus Só ver As obras De Deus Realizadas Por Jesus Será apenas Uma atitude De contemplação De meditação É preciso Transformar Sempre mais A nossa vida Ver E conhecer Para podermos Viver De acordo Com os seus Ensinamentos Conhecer É entrar Na intimidade De vida Com Jesus Todas as pessoas Vêm As coisas De Deus Mas nem todos Procuram Conhecê-lo Não querem Mudar De vida O nosso Conhecimento Da pessoa De Deus Da pessoa De Jesus O conhecimento Da palavra Deve motivar A cada um De nós A transformar A nossa vida Sempre para melhor Procuremos Portanto Conhecer Mais E melhor A pessoa De Jesus E que possamos Permitir Que ele Possa ir Conduzindo Nossa vida Pela verdade Porque a verdade É que nos Traz Libertação A verdade Vai nos Vai nos ajudar A eliminar A vaidade Para podermos viver Na simplicidade Na humildade E em sintonia Com Deus E com aquilo Que ele tem Nos ensinado Que o Espírito Santo Nos ilumine Nos ajude A conhecer sempre Mais a pessoa De Jesus E estar abertos Para ouvir O que Maquê ouviu Hoje A salvação Entrou Nesta casa A salvação 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 Legenda Adriana Zanotto